E aí, belezinha? Bora pra mais uma videoaula? Você tá animado? Então vamos, porque eu tô super animado. Então vamos que vamos. Nessa videoaula aqui eu quero mostrar pra você o embaçamento do teto de gesso. Aqui ó, é o teto de gesso junto com a sanca, ó. Viu? Dá uma rodadinha bem rápida aí. Então eu quero mostrar pra vocês a técnica que eu uso pra tá amassando. Que pra mim é de um jeito mais fácil, mais rápido pra tá sendo executado o serviço. Aqui a gente, o gesso ficou muito bom, muito bacaninha mesmo, lisinho. Aqui é plaquinha, as placas ficam muito boas. É, você, isso daí é opcional. Se você quiser usar um fundo direto no gesso, você pode ficar à vontade. Tem obra que a gente usa, quando o cliente pede. Tem obra que a gente não usa. A gente tem hora que varia muito na questão do cliente. O cliente aqui, como ele é construtor, a gente está acostumando muito pintar pra ele. Aqui, ele não quis aplicar o fundo direto no gesso. Mas também, gente, não tem nenhum tipo de restrição. Ah, a massa vai amarelar, o gesso vai cair. Ó, não tem nada disso. O amarelamento, você dando o fundo direto pro gesso ou não, se caso chegar algum momento em amarelar, isso aí vai acontecer. Porque o fundo direto no gesso é a base d'água. A única coisa que mata, a gente fala até matar, né? Por causa que a única coisa que tira o verdadeiro amarelão é o esmalte sintético fosco, branco fosco, a base de solvente. É o único que tira aqueles amarelão. Tirando isso, nada que é a base d'água, tira. É só a base de solvente. Nenhum esmalte é a base d'água fosco, branco, fosfetinho. Tem que ser o esmalte à base de solvente. Então, aqui eu quero mostrar pra vocês, do jeito que eu venho puxando a massa corrida, pra vocês verem, eu vou trazendo praticamente tudo junto. Eu vou trazer a parte de cima da parede, que ficou um pedacinho, e já vou vir trazendo a santa, porque, eu vou estar falando pra vocês, tem que ser... você tem que ter agilidade no serviço. Então, você já vem fazendo as duas, e praticamente matando os dois. Trazendo praticamente pronto. Apesar que na parede vai ser a primeira demota. Então, vamos lá. E em questão do fundo, lembrando aqui, o direto no gesso, ele é bom por causa que ele, pra você, às vezes, por causa da experiência, ele seca um pouquinho mais lento a massa. Porque desse jeito, a massa puxa bem mais rápido. Eu, particularmente, gosto de trabalhar sem fundo, por causa que aí seca bem rápido, eu já vim trazendo ele, e ele já vem ficando belezinho. Então, vamos lá. Quando você for fazendo assim, você traz, faz a parte do gesso. Primeiro aqui, ó. Você não vai precisar encher muito, aqui na beira. Vou fazer aqui, senão ela pode cair. Sempre que você vai fazendo esse movimento aqui, sempre trazendo, sempre trazendo do seu lado, ó. Você vai deixar um excesso lá, e daí puxando, ó. Aqui, ó. Você vai deixar um excesso também, pra você tá fazendo a quina depois, ó. Ó. Ó, ó. O excesso Você não deixa aqui Você vem Você vem trazendo Belezinha Você vem rascando bem Ok Problemas Bem Vamos lá. Olha aí, vocês vão fazer esse tipo de movimento, olha o jeito que está ficando, dar uma dorzinha no braço, amassar teto, isso aqui que eu estou falando para vocês, teto, essa teto aqui, como um teto grande normal, é o mesmo procedimento que eu vou ter que fazer sempre. Então, vamos lá. 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 aqui, esse procedimento aqui, ele vai ser feito até na segunda mão, é a mesma situação para você estar fazendo o emmaçamento do giz, agora quando vocês pegarem aquelas placas grandona, que o forro inteiro é de placa, aí vocês vão amassar só as emendas e depois vocês vão dar uma mão inteira no forro do giz todo, agora eu vou fazer para vocês terem uma ideia boa de como, deu até um aspecto diferente, deu até um aspecto diferente aqui do giz, vou esperar dar uma secada aqui, enquanto isso vou fazer a parede, vocês também fazem, quando vocês estiverem amassando, é o mesmo esquema de amassamento da outra videoaula, aí vamos esperar que eu só caia, depois eu vou mostrar para vocês aqui, retirando o excesso, mas eu acho que, falar a verdade, eu não vou amassar aqui agora a parede não, para vocês verem mesmo realmente, na hora que eu estiver tirando o excesso, para vocês verem como que vai ficando ali, então esperar secar ali, eu vou continuar fazendo aqui, e depois eu venho tirando o excesso para vocês verem. Aí, agora vamos retirar aqui a massa, olha lá, não está totalmente seco, porque eu vou botar para vocês, não pode deixar secar, se secar é para você não conseguir tirar, ou se você esquecer, como por exemplo, você fazer e almoçar, ficar uma, duas horas, gente, e aí você vai, entendeu? Então, olha, eu fiz esse L, falei que não ia fazer aqui, por causa que vamos poder mostrar para vocês, tirando para vocês verem, olha lá, tem até a ponta de lá, fazendo, olha lá, pode ver as bordas, fica tudo, aí agora, vou mostrar para vocês aí, pega a espátula, vamos fazer aqui, ó, 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 aí, sem fazer coisa, que eu vou fazer, vou fazer um tipo de coisa, só, só jeito, ó, dentro aqui, ó, 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 aqui, olhem essa aqui, essa aqui, a hora que você lutar, ela vai sumir, entendeu? O que não pode ficar é a outra de dentro, por causa que ela está do lado de fora, ela está para cá, ela não está ali. Agora aquela outra, ela está do lado de dentro, ali é onde não pode. Novamente, eu vou pegar a outra de fora. E aqui, né, vai fazer. Por que ela também não pode estar totalmente molhada? Porque se também ela estiver muito molhada, aí você não vai ter como, se ela estiver muito molhada, mas não tem como se fazer aqui, né, gente? Beleza, né, tem que ter puxado o pão e o pulo. Ó, aí que beleza, para sair... Olha lá. Aí, sem... Vou falar para vocês... Sem forçar a mão... Porque se vocês forçarem, às vezes vocês... Aí, igual eu falei para vocês, sem forçar a mão, porque se vocês forçarem a mão, às vezes vocês podem afundar a espátula no G, sem ficar uma olhinha e atrapalhar aqui. Aí, para vocês verem a quina, essa de baixo, agora eu vou ir retirando a de cima para vocês verem como que fica. Olha aí, ficou retinha, olha lá, pode ver que ela ficou bacaninha. Agora vamos retirar essa daqui da parte de cima também, para vocês acompanharem. Aí, aqui, praticamente do mesmo jeito, você vai fazer assim da parte de fora. Ó... A parte da deitada, ó... Viu? Não tem necessidade nenhuma de você deixar o excesso de massa secar. Se você deixar secar, aí, você vai ter que lixar mais, vai ter que se matar para tentar fazer uma quina perfeita para o cliente. E serviço de gesso aqui, eles gostam da quina bem viva. Ó... Depois, o mesmo procedimento que vai fazer aqui, vai amassar, vai soltar o excesso e vai retirando. Então, vamos continuar... Vamos lá... Vamos lá. Ali eu acabei de passar, por isso que eu deixei. Então é isso aí, olha aí a quina. Depois vai ter a parte de cima ali, para ela dar um acabamento, mas você já dá para ver aí o jeito que ficou bacaninha. E é isso aí, eu espero que você tenha gostado dessa videoaula, ela é uma coisa assim, você tem que fazer bem no capricho mesmo, serviço de quina é um serviço bem delicado, bem complicado. Você tem que fazer ele com muita tensão, eu volto falando para não deixar secar, ali no ventão aqui dentro da casa, me desculpe se tiver aí. É um serviço bem delicado, com muita cautela, vocês vão fazendo, sempre pressionando ela, indo para o lado de dentro de vocês, para poder ter a maior excelência na parte do acabamento dessas quinas, porque aí é onde que realmente mostra o serviço do pintor, onde o cara vem, olha dentro da casa e aqui chega, bate o olho na quina assim, está bem vendo, está certinho. Então, espero que você tenha gostado dessa videoaulaula. E agora eu vou mostrar para vocês aqui, como que ficou o final da quina, dos tetos, como a gente fez, olha aí, ficou bem bacaninha, algumas rebarbas, porque vai ter que lixar, mas isso daí é natural, olha aí, ficou, ficou show de bola, ficou show de bola, eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, qualquer dúvida, vou estar à disposição, sempre. E é isso aí, falou galera, até a próxima videoaula. Fui! Abraço a todos aí!